Todo mundo sabe Não vejo em outro alguém o que você tem Eu não te esqueço De vez em quando choro Me desespero, me apavoro Mas não falo nada O tempo passa e a gente se fala menos Pois destruí nos planos que nós fizemos E eu não faço nada Ai, ai Será que um dia ainda volto a beijar sua boca? Ai, ai Parece que essa chance fica cada vez mais pouca Saiba que eu não joguei fora aquela aliança Mas não foi por apego, não, não foi por lembrança Saiba se eu guardei porque ainda tenho a esperança De ver um dia em meu dedo de novo Aquela aliança De vez em quando choro Me desespero, me apavoro Mas não falo nada E o tempo passa e a gente se fala menos Pois destruí nos planos que nós fizemos Eu não faço nada Ai, ai Será que um dia ainda volto a beijar sua boca? Ai, ai Parece que essa chance fica cada vez mais pouca Eu sofro Eu sofro, mas não digo Eu guardo tantas coisas Aqui comigo Saiba que eu não joguei fora aquela aliança Mas não foi por apego, não, não foi por lembrança Saiba se eu guardei porque ainda tenho a esperança De ver um dia em meu dedo de novo Aquela aliança Não dia em meu dedo de novo